Você tem um chamado Combatendo o mal Deus é com você É o teu general Não tem por que temer Deus vai com você Pra combater até vencer Quem tem chamado não se esconde Não recua e não para de lutar Quem tem chamado é valente Não deixa se intimidar Ele usa tudo o que tem em suas mãos Ele é sempre o campeão Você tem um chamado E Deus conta com você Saudado não desista de lutar Saudado sempre alerta Combatendo o mal Deus é com você É o teu general Não tem por que temer Deus vai com você Pra combater até vencer Pra combater até vencer Quem tem chamado não se esconde Não recua e não para de lutar Quem tem chamado é valente Não deixa se intimidar Não deixa se intimidar Ele usa tudo o que tem em suas mãos Ele é sempre o campeão Você vai vencer Você vai vencer Você é um campeão Não deixa se intimidar Não deixa o amor Mas eu vou vencer Não deixa o apoio Vocês vão vencer Você vai vencer Ei Obrigado.